A gente também sabe o que é Pra caber todos nós Ah, é isso, Valentina Se não, se não como vai caber A Batia, o vovô, o Frodo e a gente Então por isso que tem Você aqui do meu lado, eu aqui A Batia do lado, o vovô e o Frodo no colo da Batia Cadê o Frodo? Tá aqui também, Frodo? Ô, Frodo, dá uma olhada aqui, não esquecemos do Frodo Puxa aí, Batia É pra onde tem mais sombra É pra onde tem mais sombra Legal, né? Eu tenho o caminho esquerdo Bom, quem tá gostando, levanta a mão aí Eu Legal, né?